Fala galera, eu sou o Matheus, do canal Sunstech Vim trazer aqui hoje pra vocês um imã de neodímio Que é utilizado aí pra pesca magnética Esse aqui é um pequenininho, né? De 25 milímetros Só que o que tá dentro da caixa é de 90 milímetros Muito grande, muito forte Eu vou abrir aqui pra vocês a caixa aqui Mas antes, só comentar com vocês aqui Quando chegar meu inscrito, só vou sortear uma Mi Band 4 Então deixa um like aí, se inscreva no canal E faça um comentário aí nos anúncios Qualquer anúncio que seja Só um comentário já vai estar valendo E aí quando eu fizer o sorteio eu vou Entrar em contato com a pessoa através do comentário dela Aqui nós temos o nosso imã aqui Ele veio pelo código RW Esse código aqui é aquele que você paga a taxa de 15 reais Demorou Ele demorou um pouquinho, mas não foi tanto 24 dias corridos É um tempo assim Muito bom Considerado por esse código Não é um código expresso O frete expresso Foi declarado aqui valor de 11 dólares e 4 dólares Porque tenho um imã grande de 90 e 2 de 60 Não aconselho comprar assim dessa forma Porque eu fiz dois pedidos Um deles foi barrado e não chegou Aí eu vou ter que fazer o reembolso e tudo Então pede uma unidade só Se você for pedir um de 90 Pede um só Porque é muito pesado e às vezes não vem Não chega Então vamos abrir aqui nossa caixa Vou rasgar aqui mesmo Esse imã é utilizado aí para pesca magnética É muito forte Ele é muito grande também Vocês podem ver aqui o tamanho da caixa Aqui tem uns dois de 60 Que eu pedi junto Mas eu vou Eu tenho um separado que eu vou mostrar para vocês também Nessa caixa veio três imãs O valor pago aqui Esse aqui foi aproximadamente 150 reais E os outros dois Se eu não me engano 60 reais Vê declarado um valor mais baixo Para não ser taxado E esse aqui eu comprei na Banggood Todos aqui na Banggood Já fiz pedido no Aliexpress também Na GearB Só que o mais confiável é a Banggood Eu só tenho pedido Feito meus pedidos lá Porque no Aliexpress tem alguns vendedores Que não mandam o produto correto Às vezes mandam faltando e tal Assim Eu tenho os meus fornecedores lá do Aliexpress confiáveis Então eu deixo aqui no link Só link de vendedor confiável do Aliexpress Da Banggood e da GearB Se você for comprar Comprar só nesses links Se você quiser algum produto Peço o link aí Que eu vou fazer uma pesquisa Aqui é o nosso imã Ele é muito bitelo Muito pesado Aqui é Não é levinho Ele vem com esse olhão aqui Aqui é o olhão M10 Às vezes as pessoas Anunciam o imã aí Pelo olhão Fala Ah é o imã M8, M10 Não tem nada a ver O M8, M10 é só o olhão O tamanho do imã que importa Aqui ó Esse de 75 Esse que é o de 90 Vou medir para vocês aqui Só para vocês verem 90 milímetros Correto? Esse aqui é muito grande Ele tem capacidade de 400 quilos Levantar 400 quilos E não duvide Ele é muito forte Muito mesmo Aqui embaixo Aqui tem uma pedra E olha só Aqui E tem um metal Aqui já está atraindo Está vendo? Ele já está atraindo Aqui com 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 granito aqui De A uns 20 centímetros Mais ou menos Ele é muito forte Para peça magnética E ele vai pegar Quase se você estiver no fundo Pode ter certeza Ele Ele trava também Relógio De água De luz Eu não aconselho Não Mas tem gente Que usa para essa finalidade Ele tem essa capacidade também E você tem que tomar Muito cuidado com ele Porque Esses imãs Ainda mais Quando tem dois Assim Se você Choca um no outro Ele pode quebrar Porque a traça É tão forte Que ele pode quebrar Ele Suporta um peso grande Só que ele não suporta Muito impacto Então se você Jogar ele Deixar cair no chão Como esse aqui É muito pesado Deixar cair no chão Pode quebrar Então assim Tomar bastante cuidado Ele não atrai Ouro Como vocês podem ver Aqui na aliança Não atrai É só metal Eu vou pegar aqui Para vocês verem Aqui Só fazer uma Demonstração Olha aqui Com o isopor Aqui Uma camada De isopor E outro imã Aqui Já está atraindo Está vendo Essa distância Ele é muito forte Eu nem deixo Entrar em contato Aqui direto Imã com imã Não Porque pode quebrar Olha Ele é Esse aqui É um dos mais fortes Que vende no mercado Tem um maior ainda Só que É de 120mm Eu ainda vou comprar ele Vou trazer para o canal Mas por enquanto Não Esse aqui É o de 75mm É quase a mesma coisa Só que muda O tamanho Esse aqui De 60mm E também Tem aí Pequenininho De 25mm Vou deixar o link Na descrição De todos Para vocês conferirem Aqui Já atraiu E é muito forte Esse aqui é um De 75mm E esse um De 90mm Aqui Grudou Eu estou fazendo Muita força Aqui Não solta Por nada Assim Não solta Tanto que A força maior Dele é nessa posição Se você É Pega ele Enjambrado Igual aqui A forma De soltar ele É assim É Tem que dar Uma Uma linha Um Um ângulo Que poder soltar O material No outro E mesmo assim Já é difícil Também Então a maior Força dele É É quando Pega a área Toda Quando pega A área Toda Aqui E É uma Superfície Horizontal Horizontal Não Se mesmo Se o objeto Tiver Assim Se tiver Todo O pan Todo o imã Aqui Vai ser A maior Força Dele Como Eu já Falei Ele Pega 400 Quilos Mas Depende Muito Do material Também Porque Igual O ouro Não pega Se for Um material Que tem Pouco Ferro Ele Não Vai Pegar Da mesma Forma Do que Um Que tem Mais Ferro Aí Ou seja É Esses 400 Quilos São Através De Testes Que Eles Colocam Que é O maior Valor Que Ele Suporta Mas Vai Depender Muito Da Finalidade Do material Tudo Direitinho Entendeu Então Galera Se você Gostou Deixa Um Like E Se Inscreva No Canal Aí